Primeiro, a vacinação. Nós temos que criar uma situação em que o Brasil faça vacinação em massa. Nosso país tem dinheiro para isso, nós aprovamos o orçamento de guerra. As vacinas hoje já se multiplicam pelo mundo afora, já são mais de 20 usadas em larga escala, aprovada em países muito rigorosos como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, países da União Europeia, o Japão, a China. Não há razão para o Brasil ter vacinado apenas 2% da sua população. Então nós estamos criando leis que vão enquadrando o governo para que o Ministério da Saúde de fato cumpra o seu papel de coordenador do SUS, de planejar uma ampla campanha de vacinação. Nós temos estrutura para isso. O Brasil é nota 10, é campeão em vacinação ao longo de todos esses últimos anos. Em 2008, 2009, quando teve a H1N1, o Lula era presidente, em três meses nós vacinamos 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Qualquer lugar que você for tem um pôs de saúde, tem um refrigerador, os profissionais de saúde são treinados para fazer vacinação. Então nós precisamos resolver isso.